Então família, como é que é? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Daqui que fala o vosso barquete e batata quente. Não tem calma, família. Então toca o novo som do MC Cabelinho, que tem o título de Eu Sou Trend. Feats de Felipe Red e Lennon, mano. Olha, você já tem noção que esse elenco é muito rijo para um feat? Então, bro, essa música tá muito rija. Vamos lá ver agora como é que isso tá. Antes deixa eu mencionar que tem a produção do Rod Dallas, mano. Grande producer. Olha, ele é muito mau. Eu já agregi muito o som que ele produziu aqui. Muito, muito rijo. Vem lá ver. Lá no meu canal tem muitos vídeos. Dá com a produção dele, mano. Então vamos lá ver como é que isso tá agora. Não se esqueça se for de novo. Inscreva-se, deixa o like. Comenta o que você vai achar do vídeo, que é muito importante. E let's go. Foi. O que você vai achar do vídeo, que é muito importante. O que vocês vão achar do vídeo como é? Na piscina, na favela, quem sabe é a note? Playboy, imito, forte, americano. Ela sabe que é o cabelinho na voz. Oh, man. Odeero humana com isso. Oh Oh Mano, é muito bom Eu sou o trem Olha, mano, vamos nas calmas, vamos com calma Tás a ver, vamos mesmo com calma E assim, mano, e aí, e aí Eu sou o cabelinho muito rijo, mano Muito pesado, mano, vocês não tem noção E olha, o coro muito rijo Grande beat, meu irmão, fogo, oxê Eu vou aqui chorar de emoção, mano Grande beat, honestamente, grande beat mesmo Pro do Dalas, muito props pra ti, mano Grande beat, eu sou o cabelinho, teve muito bem Então, vamos lá ouvir então outros Filipe Red e o Lena, mano, let's go Filipe Red, mano Filipe Red, atenção, atenção De pé, vamos lá ouvir o Filipe Red Com certeza Pincel O clima é quente e eu faço nevado Mano, o que é? Tem que ter L mano Eu gosto de repetir Eu não gosto de repetir Então vamos lá Eu sou o tranco Ah, nós já entendemos Filipe Rete, mano Filipe Rete mano Olha, você é muito bom, você é muito massa Muito mau mesmo, mau rijo Fala que na banda Rijo então é uma coisa muito grande Filipe Rete, é uma grande responsabilidade E você é muito rijo Agora vamos ver o Lennon, né? Vamos lá ouvir o Lennon Tô tranca Mas deixa o pai rimar um pouquinho também Só porque eu tô de XC40 Pessoal É um piado mano É um piado mano Tipo o artigo 12 Importação de Lottie Gabbana Pessoal, que é o nome É um piado mano É um piado mano É um piado mano É um piado mano É um piado Tipo o artigo 12 Importação de Lottie Gabbana Tem um piado É um piado O artigo É um piado Não você sentiu o trocadilho mano Sentiu o trocadilho mano Sentiu o trocadilho mano Sentiu o trocadilho na rima do Lennon mano É São rap muito, 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 muito massa Muito acima, muito alto mano Então vamos lá Não nega tudo que nós queremos Nós paga, sigo na fé Aquela, beat do Dallas Eu sou o trem, o trem bar O pô já vai certo Eu não pago, mas antigamente Eu não tinha nada Só porque eu tô de x1 Eles querem parar e revista Mas nunca acharam de eu Foi, 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 foi Foi, foi, família Olha, grande ação, meu amor Grande ação Você sabe quando a música é boa Eu não gosto de dar muito detalhe Porque tá bom o beat Tá bom a rima Tá bom o coro Tá bons artistas Tiveram todos enquadrados Então, família, grande ação Não te esqueça, se fores novos Inscreva-se, deixa o like Comenta o que achaste do vídeo Que é muito importante E ativa o sino para receber Todas as notificações de vídeo Que querem aqui no canal Esse é o meu ouvido Viva-se a próxima Peace